Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias dos eventos dos traficantes, da Ganvan e do baú do naufrágio, para você estar pegando o traje do pirata após 7 dias, que você coletar consecutivamente, você consegue desbloquear o traje do pirata, beleza? Na localizações diárias dos eventos dos traficantes, a primeira localização na data de hoje, que a gente está trazendo esse vídeo aqui, dia 16 de junho, vai estar localizado aqui próximo à região do cassino, se você ver ali, o cassino está ali, e o primeiro traficante está bem ali atrás, vou estar mostrando já para vocês aqui, abrindo aqui o mapa, vocês vão estar visualizando, ele está bem aqui, aqui atrás desse posto de gasolina, beleza? Para isso, vamos lá, chegar lá pertinho, para mostrar para vocês, vocês vão ter que vir por aqui, ele vai estar aqui nessa parte de baixo, e aqui está o primeiro traficante de hoje, beleza? E vamos para a segunda localização, lembrando que no final das localizações tem a localização da Ganvanha e depois a do baú, então bora lá para a localização, para a segunda localização do segundo traficante, lembrando que todos eles também estão aqui próximos a essa mesma região, beleza? Então vamos para o segundo, já segundo a localização, galera, está aqui próximo a esse posto, é esse carinha que está bem aqui atrás, em frente ao Bishops, você chega aqui, está ele parado ali, essa localização está bem aqui, está próximo a essa lojinha aqui, a loja de conveniências, só você chegar aqui, ele vai estar bem aqui, beleza? Não tem segredo essa aqui, você vai achar, você passa ali pelo posto, ele tem um posto de gasolina, você vem aqui atrás, e é esse mano que está ali atrás, tá? E agora vamos logo para a terceira localização, beleza? E galerinha, a terceira localização está aqui atrás desse posto de gasolina, Alto Ré, para Los Santos Custos, aqui dessa Los Santos Custos, e esse posto de gasolina aqui, ó, está aqui próximo ao presídio, mano, uma localização que eu ainda não tinha visto, tá? Nenhuma vez, e ele está aqui atrás, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, você vai ter que vir aqui atrás, aqui perto dessa lixeira, e aqui que você vai estar encontrando ele, mano, isso aqui é uma localização nova, não tinha visto ainda, e vai desculpando qualquer coisa, galera, que está gravando esse vídeo, No período da noite aqui do jogo, tá? Deixa eu abrir aqui o mapa para mostrar para vocês aqui, ó, ele está localizado aqui, ó, que é o presídio, aqui é o aeroporto do Trevo, e ele está aqui, ó, próximo a essa Los Santos Custos aqui, e próximo a esse mercado que tem aqui em cima, beleza? Então ele está localizado bem aqui, tá beleza? Então está fácil, né, mano, de você achar esse aqui, e já deixa aquele like, se você vier de dia, mano, a chance de você encontrar uma picape ali, ó, é muito fácil, mano, e a picape ali, ela vale uma grana boa, tá? Para você que não tem grana, beleza? Se você quiser ver um vídeo de cima, eu vou deixar no cardzinho o vídeo ensinando como pegar essa picape que aparece ali, e galerinha, vamos agora para a localização da Ganvan, e aqui está a localização da Ganvan, na data de hoje, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no mapa, olha aí, ó, está próximo a essa ilha aqui, das montanhas da Taviã, beleza? É que está localizado, e vamos agora para o baú do naufrágio, e a localização, galera, do baú do naufrágio, está aqui próximo a essa usina, está vendo a usina ali atrás de mim, ele vai estar aqui próximo a essas pedras aqui, lembrando que é só você chegar por aqui por perto, que você vai escutar o barulhinho do barco, tá? Eu acho que o barco vai estar ali na frente, mano, vamos ver aqui, ó, ele vai estar aqui por perto, eu não olhei ainda, certinho, já escutei o barulhinho dele, ó, tá aqui o barco, e aqui está o baú, tá fácil também, tanto você vem de noite, como vem de dia, se você vem de dia, vai ser mais fácil ainda, tá? Deixa eu mostrar a localização certinha aqui no mapa, para você não se perder, aqui está as usinas, né? Você vai chegar aqui, ó, bem aqui nessa curvinha aqui, beleza? Então é isso, moçada, e lembrando que aqui é 25 mil, tá? Não é mais 20, igual os outros vídeos antigos, que era 20, e aí você vai estar desbloqueando o traje da fronteira, que é aquela roupa do pirata, beleza? Então é isso, moçada, esse é o vídeo, para vocês que tenham curtido, deixando um like aí, para a galera que assistiu até o final, gostaria de mandar aí um forte salve aí para a galera que comentou no último vídeo, para o Magno Iori Gamers, que ele falou que a avó não estava, lembrando que quando a avó não está, é só você se afastar do local, trocar de sessão e ir lá novamente, beleza? Um salve também para o Lourinho 8211, que comentou aí, agradeceu pelo último vídeo, ao Sampaio também, que sempre está por aqui comentando e vendo os vídeos, e ele disse também que não estava aparecendo, mais uma vez, se não estiver aparecendo, é só você pegar e trocar de sessão, beleza? Você se afasta do local e troca de sessão. E é o Kidelax278 também, que ele disse que a gente ajudou muito, e é um prazer a gente estar ajudando vocês, beleza? Então é isso, moçada, no próximo vídeo tem salve aí no início do vídeo, para a galera que assistiu até aqui, deixa o like e comenta, eu curtei, valeu? Então é isso, tamo junto, é nóis, fui! Tchau, tchau, tchau!